Antes de mostrarmos a aventura que foi nossa expedição até a Cachoeira do Tabuleiro, vamos saber um pouco mais a respeito da cidade de Conceição do Mato Dentro. Encravada na Serra do Espinhaço, Conceição tem cerca de 20 mil habitantes, construções centenárias e igrejas históricas. Muitas igrejas! A mais conhecida é a do Santuário do Senhor Bom Jesus, que recebe anualmente milhares de romeiros. No Festival da Cachaça, tem da branca, tem da amarela, show acústico e eletrônico, opções para todos os gostos. É hora da partida! Destino Cachoeira do Tabuleiro. De carro, 14 quilômetros de estrada de chão e uma caminhada de mais 2 quilômetros. A primeira etapa da jornada termina aqui. Quem nos recebe é o administrador do Parque Natural Municipal Ribeirão do Campo, ou simplesmente Parque do Tabuleiro. A cachoeira tem 273 metros de queda livre e é a maior de Minas Gerais e a terceira maior cachoeira do Brasil. Esse ano, a temporada seca, a estação seca, ela durou um pouco mais, então a cachoeira está com volume abaixo do que ela tem normalmente na estação chugosa. Isso é reflexo principalmente das queimadas, que acabam secando as nascentes, prejudicando toda essa captação que forma essa cachoeira. Céu azul, montanhas a perder de vista e flores típicas do cerrado enfeitam o nosso caminho. Deste ponto, já é possível ver ao longe a cachoeira. A câmera capta a emoção do momento. Sensível, o microfone parece captar a voz do vento. O esforço da caminhada valeu a pena? Vale a pena. Vale muito a pena. É bacana? Lá na frente tem uma piscina que é maravilhosa. Dalvânia e Márcio. Bom, primeira vez que vem aqui no Tabuleiro? É a primeira vez. E aí, vocês já estão fazendo o caminho de volta? Caminho de volta. Valeu a pena? Valeu, lá é ótimo, beleza. Muito lindo mesmo. A Dalvânia é de Sete Lagoas, você também? São Paulo. São Paulo. Qual o bairro, Dalvânia? Eu sou de Industrial, o bairro Industrial pertinho da Muzirama. Bom, o pessoal que está assistindo em casa, vale a pena fazer essa aventura? Vale a pena. Nossa, esse é uma caminhada enorme, mas chega lá perto e vocês vão conferir. É muito bom. Tem que ter preparo físico. Tem que fazer o alongamento antes. Pausa para descanso. Impossível resistir a estas águas cor de Coca-Cola. A trilha vai ficando cada vez mais difícil, mas o relato de quem está fazendo o caminho de volta nos anima a prosseguir. Mas vale a pena? Vale. Pode ir que vale a pena. Maravilhoso. Enfim, chegamos à Cachoeira do Tabuleiro. Diante de nós, um monumento natural de rara beleza. São 273 metros de altura. Depois de uma longa caminhada de 2 quilômetros e muitos obstáculos, enfim, a Cachoeira do Tabuleiro. Nada melhor depois de uma caminhada dessa, de que se deliciar com esta imagem e se refrescar aqui nessas águas. Assim como o beija-flor não resiste ao néctar das flores, não há como resistir ao desejo de um mergulho nestas águas. Um mani padmeu, um mani padmeu. Um mani padmeu, um mani padmeu. Um mani padmeu, um mani padmeu.